No vídeo de hoje, a gente vai cumprir o primeiro desafio do Páscoa com Harold e a gente vai fazer um ovo de Páscoa com uma casquinha de chocolate sabor caramelo cravejada de frutinhas e vai ser recheada na casca com uma ganache de chocolate 42%. Não sai daí que esse vídeo tá imperdível, bora? Pra nossa receita de hoje, eu vou utilizar o chocolate top cobertura da Harold sabor caramelo. E aqui eu já quero começar pra você desmistificando essa coisa de que usar cobertura não é uma coisa muito legal. Então, ó, pega essa dica. Se você que tá me vendo aí do outro lado é iniciante, nunca trabalhou com chocolate, não sabe ainda como fazer a pré-cristalização do chocolate, depois você procura porque já tem vídeo aqui no canal que eu te ensino a fazer isso. E no meu curso de Páscoa também você tem as três formas de pré-cristalizar um chocolate. Mas se você é novo aí, tá começando agora, morre de medo de trabalhar com chocolate, escolha uma cobertura pra você não ficar sem fazer o seu chocolate, perder esse medo, ter esse primeiro contato, escolhe uma cobertura de qualidade e, gente, não fica sem fazer. Então, sem esse preconceito aí de, ah, será que eu vou usar chocolate? Será que eu tenho que só usar chocolate? Não. Eu sei que vocês são livres aí pra fazer a escolha que vocês quiserem, mas é o seguinte, quando eu comecei lá atrás, eu também comecei utilizando cobertura fracionada. É só você escolher uma cobertura de boa qualidade e trabalhar com outros ingredientes nobres dentro do seu ovo que vai dar tudo certo. Confia! Quando você adquirir um pouquinho mais de experiência, aí eu vou te ensinar a trabalhar com chocolate nobre, beleza? Então é o seguinte, a gente vai começar derretendo a nossa cobertura no micro-ondas de 30 em 30 segundos até que ela esteja fluida pra fazer a moldagem da nossa casquinha, tá? Então vamos lá. A cobertura, ela vem nessas moedas maiores aqui. Essa que eu tô utilizando, ela tem um saborzinho de caramelo, né? Então ela tem um cheiro bem gostosão aqui. Nós vamos fazer um ovo de 250 gramas. Então eu vou derreter aqui aproximadamente 250 gramas de chocolate, tá? De 30 em 30 segundos lá no micro-ondas. Funciona da mesma forma como se você estivesse derretendo um chocolate nobre, tá bom? Então cuidado, vai devagarzinho, porque ele não deixa de ser um chocolate sensível, tá bom? Então vamos lá. De 30 em 30 no micro-ondas. Passados 60 segundos, eu já tenho uma cobertura bem fluida, tá vendo? E aí o cachorro fica latindo e a gente não sabe o que fazer. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fazer algumas inserções nesse chocolate? Gente, olha, o que que eu tenho aqui? Deixa eu mostrar isso pra vocês bem de partinho. Isso aqui são frutas glaçadas, tá? Então olha, ela vem com esse nominho assim, tá? Frutas Glácer ou Frutas Glaçadas. E vocês encontram em lojas que vendem produtos agranéis, do tipo castanha, oleaginosas, de uma maneira geral. Aqui eu tenho um mix de frutinhas. Então, por exemplo, eu tenho morango, eu tenho kiwi, eu tenho laranja, tem limão, essa casquinha de limão, tem framboesa, tem cereja, tá? Então eu resolvi fazer um mix aqui de frutas que vai ficar lindo, 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 combinado com a cor do nosso chocolate, já derretidinho, da nossa cobertura derretida. E vai dar um sabor super especial. A gente trabalha com outros tipos de material, com outros ingredientes, pra trazer uma sofisticação pros nossos produtos. Então a frutinha, nesse caso, vai completar o sabor que é bem, bem caramelizado dessa cobertura da Harald. Então assim, eu vou cortar tudo isso daqui em pedacinhos bem pequenininhos e a gente vai fazer a moldagem desse ovo de Páscoa lá na nossa forminha. E aí eu vou colocar as frutas sobre ela. Vocês vão ver que é bem simples de fazer. Frutinhas todas cortadas e, gente, não corta muito pequenininho não, tá? Porque a gente quer que apareça bem os sabores dessas frutas aqui. Eu vou usar, pra esse ovo de Páscoa, uma forma de 250 gramas, tá? E vou utilizar a forma de três partes, tá bom? Então tirei o silicone e agora eu vou preencher até a marca da forminha. Então aqui, ó, bem essa marquinha aqui que vem na indicação do fabricante. Então vamos lá. Esse chocolate que sobrou aqui, a gente vai guardar pra poder selar a nossa casquinha depois, tá? Então aqui, preenchi toda a minha forminha. E aí é o seguinte, eu vou começar a colocar pedacinhos aleatórios das frutinhas aqui. Gente, é muito simples fazer esse ovo e é super, super, super sofisticado, tá? Essa cobertura dá um sabor totalmente especial aqui pra essa receita. E se você já for craque aí e já souber trabalhar com chocolate nobre, você pode utilizar o chocolate branco da Harald. Ou, se você gostar do sabor mais amargo, o chocolate meio amargo, tá? Esse aqui, ó, é um chocolate legal pra você utilizar pra fazer essa casquinha também. E vai ficar bem bonita. E o chocolate branco que eu menciono é esse aqui, tá bom? Feito isso, eu vou vir com a minha tampa. E vou tirar, vocês perceberam que eu coloquei aqui embaixo, né? Pra poder, a forminha não ficar dançando muito. Então agora eu vou tirar, vou pedir licença aqui pras minhas frutinhas. E vou apertar, vocês vão ver que vai ter uma certa dificuldade de preenchimento por conta das frutinhas, tá? É assim mesmo. Então a gente vai virar e agora eu vou começar a fazer um trabalho aqui, ó. Apertando pra esse chocolate espalhar por toda a minha forminha, tá? Ó, só de eu fazer isso aqui, o chocolate já desce. E eu já tenho uma casquinha, ó, toda cravejada com as frutinhas que nós colocamos, tá? E agora ela vai pra geladeira aproximadamente 10 a 15 minutinhos, até que eu consiga desenformar. Enquanto isso a gente vai fazer a ganache. Pra fazer a nossa ganache, eu gosto de fazer a ganache sempre dentro de um potinho, porque eu vou utilizar o mixer de mão pra poder fazer a mistura, a uma generalização correta dessa ganache. Se você não tem o mixer de mão, procure fazer com um fuêzinho, tá? Que é a melhor forma dessa ganache ficar na textura correta. Então pra ela eu vou utilizar o chocolate 42% cacau, que vai harmonizar muito bem com a nossa cobertura e as frutas que nós colocamos lá na casquinha, tá? Gente, pra rechear a casca de um ovo de 250 gramas, eu vou deixar pra vocês todas as medidas bem certinhas aqui na descrição do vídeo, tá? Mas eu vou colocar o chocolate diretamente aqui no nosso potinho, pra que seja o suficiente e a gente consiga, enfim, fazer a nossa ganache, tá? Lembrando que esse chocolate que eu tô utilizando aqui é chocolate de verdade, tá gente? Esse não é cobertura, tá bom? Aqui não utilizem a cobertura, no recheio utilizem o chocolate de verdade, tá? O meu chocolate já tá completamente derretidinho, e agora eu vou entrar com o creme de leite. Esse creme de leite que eu tô usando, pessoal, aqui é um creme de leite à base de amêndoas, mas vocês podem utilizar o creme de leite normal, tá? É que aqui em casa a gente gosta bastante dele, ele é um creme de leite de origem vegetal, tá? Então, mas não se preocupem que a receita vai dar certo com qualquer tipo aí de creme de leite. Na verdade, quanto maior a porcentagem de gordura que vocês forem fazer, melhor resultado você vai ter aqui, tá? Agora eu vou tirar a minha colher e eu vou passar a fazer a mixagem da ganache, é uma higienização da ganache com um mixer de... E aí Coloquei um potinho de leite de leite de leite de leite de leite de leite, um potinho, tá? Embaixo da forma pra me ajudar a fazer esse trabalho. E aqui, gente, ó, a ganache que nós fizemos já descansada, tá? Então, olha, ela adquire uma certa consistência, tá? Não dá pra fazer trufa, enrolar bombom, essas coisas, mas pra recheio, tanto recheio de bolo, recheio de torta, de ovo, de qualquer coisa que vocês quiserem, ela tá numa consistência ótima, tá? Então, aqui a gente tem duas alternativas, ou o saquinho de confeiteiro e você vem colocando, ou com a própria colher você pode fazer isso. Como eu quero que todo mundo faça esse ovo, eu vou utilizar as coisas que talvez você tenha aí na sua casa. Todo mundo tem uma colher, né, gente? O saquinho de confeiteiro eu sei que é um pouquinho mais difícil. Mas colher, todo mundo tem. Então, ó, com bastante... Nossa, tá me dando água na boca, pessoal. Com bastante cuidado, a gente vem, ó, espalhando todo o nosso recheio, deixando uma bordinha, ó, tá vendo? E depois a gente vai fazer o fechamento desse ovo, dessa casquinha de ovo, tá? Ovo de Páscoa com recheio na casca é uma tendência, pessoal, que nunca vai embora, né? Toda Páscoa tem, e eu vou confessar pra vocês, que é o meu tipo de ovo de Páscoa favorito. Ele não é enjoativo, né? Então, o chocolate que a gente utilizou aqui, nós colocamos uma cobertura com sabor caramelo, mas a gente colocou junto frutinhas, né? E aqui nós estamos usando um chocolate que também não é muito doce, né? Um chocolate 42%. Ele é um chocolate bem chocolatudo. A gente vai vir com aquele restinho de cobertura que nós guardamos, lembra? Eu vou jogar aqui, ó, só um pouquinho no centro. Não precisa ser muito. E aí, de novo, com a ajuda de uma colher, com as costas de uma colher, eu vou vir, ó, fazendo esse fechamento. Aqui, gente, duas dicas bem importantes pra vocês, tá? Se a ganache estiver fora do ponto, você não vai conseguir fazer isso, tá? Então, espera essa ganache chegar num ponto adequado pra que você consiga fazer esse fechamento aqui total do ovo, tá? Ó, não deixe empoçar chocolate aqui na base. Vai vindo com as costas da colher e vai trazendo o chocolate aqui pra base. Fazendo todo esse fechamento. Tudo seladinho, agora eu vou ver com o restante das frutinhas que nós cortamos. E eu vou colocar essas frutinhas aqui de forma aleatória e colorida, da forma que você achar melhor. Tem que fazer isso, pessoal, com o chocolate ainda molhadinho, tá? Pra que ele consiga grudar as frutinhas. Quando o teu cliente abrir o ovo, ele vai ter a surpresa tanto do recheio da casca, quanto do ovo no seu interior. Mais 10 minutinhos na geladeira e a gente vai cortar esse ovo pra ver como ficou por dentro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL